Oi gente, eu tô na Argentina e eu vou participar do passeio no barco Foz do Iguaçu, eu falei tudo errado. Oi gente, eu tô na Argentina, cruzei a fronteira do Brasil, tava em Foz do Iguaçu e agora eu vou fazer um passeio nas Cataratas. Vou mostrar imagens pra vocês, se eu conseguir né, porque eu acho que eu vou me molhar inteira. Eu sei que eu vou lá Cataratas. Que lindo! Vamos lá! Que lindo! Música Digo! É muito lindo! Música Tchau, tchau. 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 Tchau.